Música Seguidamente o Fábio, eu vou cantar, vai direitinho, direitinho para a Maria do Céu. E vocês já vão se ver com o viagem. Meu Deus, onde está Jesus? Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Filho de Maria, o Rei Salvador morreu na cruz. Que eu quero encontrar todo o Teu amor Meu Deus, Senhor, me contou Leva-me a lugar de Deus Lá perto de você, onde estás tu? 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 Este jaito, jaito de crevante. Desespero, tenho por mim o desespero. Dentro de mim, dentro de mim o castigo. Dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Dentro de mim, dentro de mim. Amém. 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 o Vitório e o Rasgadinho, mas com muito mais razão estou aqui para ajudar esta causa. Obrigada a todos por terem aqui. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade que todos os pais são meus, é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus que estranhe a forma divina que tem este meu coração. Vivo da vida perdida, de quem te daria um contão estranha forma de mim. Coração independente coração que não comando Vivo da vida perdida, de quem te daria um contão Coração independente Eu não te acompanho mais Para, deixa de comer Vivo da vida perdida, de quem te daria um contão Eu não te acompanho mais Se não sabes Aonde vais Para e deixa de bater Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais Tradicional Veio diretamente de França No TGV Pronto, ficou-se por estar aqui neste dia Pois, teu que há neste dia, cumpriu a promessa Na vossa presença Pão Magno Eu tenho que pôr mais baixo Que eu também baixo António Santos Há senhores que desmohecem O valor que eu falo tem Mas talvez muitos quisessem Cantar e falar também Mas talvez muitos quisessem Cantar e falar também Ou falar ou ouvir-me ver Dizer mal ou dizer bem Mas não chegam a saber O valor que eu fado Mas não chegam a saber O valor que eu fado Eu fado cantar As pessoas falecem, mas é sério e a vida, há senhores que nos conhecem, mas é sério e a vida, há senhores que nos conhecem. A vida dista com gás cheio, diante o fardo se contém, pois saber ouvi já é, cantar o fardo também, pois saber ouvi já é, cantar o fardo também. Obrigado, é um prazer, é muito legal de estar aqui, estou em París, mas vim passar umas férias e o Vitor falou que por estes casos já tenho feito muito mais em París. É pena, mas temos que ajudar. Obrigado pela vossa ajuda também, é muito valiosa para ela e é por ela que estou aqui hoje. Obrigado. 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 Se eu morrer a descansar Eu peço a Deus a cantar Que me deixe morrer Mas se vir o teu olhar Peço a Deus para esperar E não me deixar morrer Mas se vir o teu olhar Peço a Deus para esperar E não me deixar morrer Põe a tua mão na linha Subir para mim e caminha Quero ser a tua luz Quero seguir os teus passos Dar-te o meu corpo em abraço E levar a tua cruz Quero seguir os teus passos Dar-te o meu corpo em abraço E levar a tua cruz Põe no teu olhar a esperança Faz-te a mim nova criança E acende-te por lá Põe a tua mão na linha Subir para mim e caminha Que o teu caminho é o meu Põe a tua mão na linha Sorrir para mim e caminha E o teu caminho é o meu E o teu caminho é o meu Põe a tua mão na linha O meu medo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL defalhando todo o meu corpo. O meu corpo é um barco sem tempo morto, tempestade de mar morto. Sem ti, teu corpo é apenas um deserto, quando não me encontro coberto. Em ti, teus olhos são memórias do desejo, são as praias que eu vejo. Em ti, meus olhos são as lágrimas do tejo, onde eu fico e me revejo. Sem ti, quem parte de tão perto nunca leva, a saudade da partida e as amadas de quem sou. Quem fica é que se lembra toda a vida, da saudade de quem parte e dos sonhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos vai mais do que a pobreza. Não sei, mas sei que estou para sempre a presa, a ternura sem defesa. Que eu vejo. Quem parte de tão perto nunca leva, a saudade da partida e as amadas de quem sou. Quem fica é que se lembra toda a vida, da saudade de quem parte e dos sonhos de quem morre. Quem fica é que se lembra toda a vida, da saudade de quem morre. Quem fica é que se lembra toda a vida, da saudade de quem morre. E se lembra toda a vida, da saudade de quem morre. Eu quero te ver, porque eu consigo. Eu sou eu, que encabe-me o sol do afeto, com olhar e pensamento. No tempo, sou eu, na raiz do sofrimento, contra ti e contra o tempo, sou eu, quem pode A saudade não partida e as amarras de quem sou, quem fica é que se lembra toda a vida, da saudade de quem bate e dos olhos de quem morre A saudade não partida e as amarras de quem sou, quem fica é que se lembra toda a vida, da saudade de quem morre A saudade não partida e dos olhos de quem morre A saudade não partida e as amarras de quem morre Só quem passa pela situação é que sabe, eu infelizmente durante 17 anos vivi esta situação e isto é sempre disponível para qualquer evento que precisem, que possam fazer Quem sabe até eu poderei fazer qualquer coisa a favor desta jovem porque sei muito bem dar valor a este país Porque é uma das coisas que vão me dar Meus amigos estamos a chegar à reta final E agora E vou ter o presente de agora de mais uma senhora E depois vou terminar com este E lembro que está aqui um palco Cus os seratineiros também foram levados a cantar as poemas das fases poema E então para adiantar que meus amigos têm outros compromissos Não é fácil tocar para tanta gente Eles merecem uma salvação Eu estou muito cansado desta tarde Além de nós cantarmos dois primeiros artistas E eles não, eles trabalharam mesmo Eles é que precisavam ser o aumento Mas infelizmente não têm Meus amigos No fundo do coração E eles há bem próximo Meus membros do coração Os colegas José e o Serafim Já os conheço há muito tempo O Pinho é a primeira vez que estou a trabalhar com ele Tenho pedido a ter um pouco de cabelo Mas hoje aqui A gente faz-lhe crescer E então para mais dois poemas Uma senhora já é conhecida de alguém Que faz parte do meu Pinho Na vossa presença Para dois conhecemos poema Maria Celeste Boa noite Boa noite Boa noite Boa tarde Eu vou andar com toda a gente É um prazer enorme também Que este fada que eu vou cantar Só com um bocado Tchau, Ligiana. Usai, dá-te-me. Usai, puli, nemai. Kria-seu com carino. O cheiro de minha mãe Que me aqueceu contigo Mais tarde se viu cantando Para que eu desenhar meu filho Mais tarde se viu também 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 Quando a minha mãe cantava das canções antigamente, 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 Amém. 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 Pois é, e esta musiquinha é com o senhor que está ali muito escondido. Eu adoro cantar esta música. Vamos, obrigado. Amém. 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 Aplausos Mas também é a última bola ao Zé Serafim Se eu souber, vou dizer como mais Os barigos agradeço Se quiserem se ausentar Se quiserem se ausentar Não, não, não O Zé Serafim vai contar os irmãos para terminar Estou a desligar É? Outra toca toda é melhor que a casa do lado Estão a desligar Estamos prontos E eles há-se-mão em pé Para dois baristas locales Afinam Aplausos 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 O Zé Serafim Aplausos 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 Cisou Aplausos Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viva Maria do Senhor! Viva Maria do Senhor! Por que o olho quando o vejo Por que o vejo sem olhar Por que longe dos meus olhos Me andam os céus a lembrar Mas se não o lembrei posso Que pode então isto ser Coração se já morreste Por que te sinto bater Ai, desconfio que vives Sem tu nem eu saber Porque tímida lhe falo E de antes não era assim Por que mal a voz lhe escuto Não sei o que sinto em mim Porque estremeço contente Quando ele me estenda a mão Mas se às outras faz o mesmo Por que é que não gosto então De voares que não me entendo Nem tentando coração De voares Que não eu me entendo Nem tentando coração Não sei o que sinto em mim Mas se às vezes Eu sou adentro da minha alma Porque a da tua me dalada Eu sou adentro da minha alma E é tão lento o teu suor Tão como o triste da vida E é tão lento o tempo de soar, o tempo como triste da vida Que já a primeira pancada tem o som de repetida Que já a primeira pancada tem o som de repetida Por mais que tenjas perto, o ano passa sempre errente Por mais que me tenjas perto, o ano passa sempre errente És para mim como um sonho, sou hoje minha alma distante És para mim como um sonho, sou hoje minha alma distante A cada pancada tua, viver entre o céu aberto A cada pancada tua, viver entre o céu aberto Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto Quando Lisboa anoitece, como veleio sem velas A alfama toda parece, uma casa sem janelas Aonde o povo refaz, é numa água furtada Que a alfama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto que se acende na cidade Fechada em seu desencanto A alfama cheira a saudade A alfama não cheira a fado Cheira a povo em suidade Cheira a silêncio magoado Sabe a tristeza com o pão A alfama não cheira a fado Mas não tem outra canção Mas não tem outra canção A alfama não cheira a fado Mas não tem outra canção Quando Lisboa anoitece Como veleio sem velas A alfama toda parece Uma casa sem janelas Aonde o povo refaz É numa água furtada Nos pás rodada A alfama que a alfama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto Que se acende na cidade Fechada em seu desencanto A alfama não cheira a saudade A alfama não cheira a fado Cheira a povo em suidade Cheira a silêncio magoado Sabe a tristeza com o pão A alfama não cheira a fado Mas não tem outra canção A alfama não cheira a fado Mas não tem outra canção É com o amor que eu faço Amor contigo Amor contigo Carícias que te dou Tão loucamente E no prazer do amor Que começamos Num beijo Num desejo Descuidado Na força deste querer Nos alcançamos No grito deste amor Tão bem amado Na força deste querer Nos alcançamos No grito deste amor Tão bem amado És a fonte onde bebo Uma água viva És pecado em lençol De sede e linho És a força maior No festivo Nos beijos Que te dou devagarinho És a força maior Que me festivo Nos beijos Que te dou devagarinho Amor de mel parado Amor de mel parado Sou a mulher amante No meu arro A flor dentro de ti Dentro de mim A flor de mel parado A flor de mel parado A flor de mel parado Saudou o nome da terra, onde da minha chegar Oh, minha terra vestida, da cor da folha da rosa Oh, branco-seios de perra, vermelhinhos de ariosa Virei costas à galiza, voltei mantos para o mal Santa Marta, saias negras, tem vidrilhos de luar Dancei a gota em carreço, o verde gaio em afife Dancei devagarinho, como a lei manda bailar Como a lei manda bailar, dancei em vila tirana E dancei em todo o vinho, e quem diz vinho diz viana Virei costas à galiza, voltei mantão para o sul Santa Marta, saias verdes, deram-lhe o nome de azul Música 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 Música